Vamos começar então o programa de hoje falando do Coritiba, Coritiba que fez mudança na sua comissão técnica, quem tem as informações é o Robert de Souza. Olá Osmar, tudo bem com você? Um abraço para você e para todo mundo aí que está acompanhando o tempo essa aqui na Rede CNT, vamos trazendo as informações do Coritiba que já está aí no estágio bem encaminhado, principalmente falando da questão da preparação física, até porque o Coritiba se apresentou, reapresentou no dia 14, agora a gente está nessa folguinha aí de Natal que os jogadores mereceram, está aí o final de semana, o Natal caiu no final de semana e por isso os jogadores vão ter essa folguinha e voltam aí na sequência, tem essa semana lenda de Natal, ano novo, entre Natal e ano novo aí, para continuar a preparação na parte física, até porque depois quando voltar né, depois do ano novo, aí sim o Coritiba vai ter duas semanas praticamente de preparação né, já com a parte física muito bem encaminhada para aí sim trabalhar com bola, o técnico Antônio Oliveira colocar a sua metodologia né, de trabalho em campo, mas da parte física que é um setor que preocupa muito né, sem a parte física em dia, os jogadores não conseguem desempenhar muito bem, o preparador, o médico do Coritiba, perdão, Milton Nogai, ele falou de como os jogadores chegaram lá no dia 14 e como vem sendo esse processo de trabalho né, os exames, todo esse cuidado que a parte médica do Coritiba tem para que nenhum jogador se machuque ou que não tenha nenhum tipo de problema que possa interferir no começo da temporada, vamos acompanhar o médico do Coritiba, o doutor Milton Nogai. É, iniciamos a temporada no dia 14 né, os atletas se apresentaram muito bem, é, com isso a gente faz os protocolos de avaliações médicas, fisioterápicas e fisiológicas e na sequência eles são submetidos a avaliações cardiológicas, é, estamos fazendo em três grupos, não só o Constantini né, e na sequência faremos exames laboratoriais né, os atletas são, é, pessoas que são exigidas ao máximo nas suas condições físicas né, então isso é muito importante, temos esse parâmetro e essa segurança, é, tanto para os próprios atletas como para o clube também. Tá então as palavras do doutor Milton Nogai, médico do Coritiba, e o Verdão né, segue trabalhando aí, o William Potker já foi apresentado, já trabalhando integrado já o clube, o Marlon que era um desejo do Coritiba, infelizmente acabou não dando certo né, o pai Sandu estava negociando com o Coritiba, que queria um empréstimo, a equipe lá do norte do país sempre preferiu uma venda e o Sandu, uma equipe lá do, de, de Portugal, perdão, o Gil Vicente, estava confundido com o Santa Clara, o Gil Vicente chegou, negociou com o pai Sandu a compra, aquisição em definitivo do jogador, então esse é um jogador que estava nos planos do Coritiba, mas agora já faz parte do passado e o Verdão busca mais uma posição, mais um jogador desta posição para reposição de peças ali no elenco da equipe que segue se preparando, dia 15 de janeiro tá aí, e é a data do início do Campeonato Paranaense, o início da temporada 2023 para o Coritiba, neste, neste ano né, de 2023 que está chegando, vai ter o Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, volto com você Osmar. Valeu, muito obrigado Robert, parabéns, parabéns, feliz Natal também para você Robert. Coritiba vem com tudo aí, 2023, rapidão Gil. Uma mudança estrutural né Gil, esse é o ponto principal, porque a gente tinha a ideia que o Guto Ferreira iria continuar, mas de repente mudança de planos, Guto é demitido, Antônio Oliveira chega, nova metodologia, Antônio Oliveira já tem um conhecimento também do futebol brasileiro, foi auxiliar no Santos, comandou o Atlético, comandou o Cuiabá recentemente, então acho que é uma transição né, agora que o Curitiba atravessa com a chegada de novos valores, como o Potker e principalmente né, como vai ser essa nova dinâmica com um novo comando. Ô Gil Rocha, você gostou do Antônio Oliveira, a contratação do Antônio? Olha, eu achava que o Guto iria ficar, para mim foi uma surpresa, o Antônio Oliveira, uma surpresa. Agora, o Curitiba também deve ter analisado o profissional né, antes, porque não me parecia ser o nome para o Curitiba trazer para o lugar do Guto Ferreira. Não sei o que aconteceu nesse período aí, que não deu certo a permanência do Guto, porque que não foi anunciado que o outro viria, mas enfim, é o que tem, é o Antônio Oliveira. Agora, o problema do Curitiba, Osmar, é o acerto de contratações né, ele teve que ir refazendo o time, o Iria pode até me corrigir, mas foram três vezes né, do Paranaense para o brasileiro deu uma reforçada, daí no meio do brasileiro mudou tudo de novo, tanto que tem uma lista aqui de gente que sai ó, acho que fora o Léo Gamalho, vê se alguém deixou tanta saudade. Mas olha, Luciano Castanho, zagueiro, Guilherme Zagueiro, Matheus Alexandre lateral, Egídio lateral, Biro lateral da casa, Matheus Salles, Gustavo Bochecha, Volante Val, Matias Galarza, Robinho, meio atacante Tony Anderson, atacante Adrien Martínez, Pablo Garcia, Hernan Pérez, o Léo Gamalho, Neilton e o Zé Hugo, acho que... Treze jogadores. Então, que vão embora. Desses aí, só titular mesmo era o Luciano Castanho. E o Léo Gamalho que deixou saudade pelo que fez lá atrás. No Paranaense né, no Brasileiro não se firmou. Então, tem que remontar o time, tem que remontar o time né, e vai pra isso, precisa trazer jogadores né. E as contratações do Curitiba, o Gil falou dos jogadores que saíram, mas o Curitiba, por exemplo, ele trocou o Gamalho pelo William Potker, mais novo e tal, gostaram da contratação? Eu gostei, eu achei uma ótima contratação. E acho que o Gamalho também tava afim de novos ares né, ele é meio andarilho do futebol né. É, ficou bom tempo no Curitiba né. Ficou bom tempo pela ficha dele né. Eu acho que uma boa contratação, o William Potker é a principal contratação do Curitiba e o principal nome entre os que foram cogitados. O único time que o Léo ficou uma temporada completa, inclusive duas temporadas na verdade, foi o Curitiba. Ele é andador mesmo. E assim né, mostrou mais uma vez que ele é mais eficiente na Série B do que na Série A. É. E o William Potker, espero que volte né, a ser aquele William Potker do Internacional principalmente né, porque quando ele sai, sai bem da Ponte Preta e vai pro Internacional, ali é o melhor momento da sua carreira. Depois vai pro Cruzeiro, não é tão feliz assim, deixa o Cruzeiro e no Havaí não conseguiu realizar um grande trabalho, um trabalho expressivo. Mas é um atacante já com boa experiência, um jogador mais dinâmico em relação ao Léo Gamalho né, então isso vai dar uma característica diferente ao setor ofensivo do Curitiba. Acho que nesse ponto a troca é bem positiva. É, vamos esperar né, que o Curitiba realmente acerte mais nas contratações desse ano né. E falando do treinador né, tá com tempo aí pra preparar, é um cara estudioso, a gente deseja sorte ao Antônio Oliveira, ele não foi tão bem assim no Atlético, segurou o Cuiabá na primeira divisão e agora vem pra finalmente começar um trabalho, realmente vamos dizer assim, começar do começo. É, e que o Curitiba né, tenha um pouquinho mais de sorte na questão das lesões, porque isso também atrapalhou demais a temporada. Sem dúvida. E acabou acarretando nesta necessidade de contratações né. Então o Curitiba contratou demais e muitos não deram certo. É o que acontece quando você começa a ter que contratar por atacado. Quando você contrata pontualmente e acha que o Curitiba já tem uma equipe pra iniciar a competição, é muito mais fácil. É isso aí, vamos esperar que o Curitiba realmente acerte e possa fazer a alegria da sua torcida nesta temporada de 2023. Lembrando, no Campeonato Paranaense, Curitiba vai estrear contra a equipe do Azuris. Curitiba.